Música Bom dia, meu povo! Bom dia, meu povo! Hoje é dia 2 É... 9h30 Tô esperando o Kalel, gente Parece que ele ainda tá dormindo Por isso que ele ainda não chegou pra mim Mas aí eu fico aqui esperando até 10 horas Tô aqui esperando aí Já cuidei da rubia Já cuidei das pintalhadas Só foi pra soltar eles Depois de 10 horas eu vou lá ver os peludos da Debbie A Debbie já está na estrada pra levar A Dona Cida pra casa Entendeu? Ó, a Verônica acabou de me mandar uma mensagem Dizendo que o Kalel acordou agora Apareceu ali em cima pra mim Aí provavelmente ela vai dar mamar pra ele E vai trazer ele pra mim Às 10 horas A tia dele, a Ana Lúcia, né? Vocês conhecem? Vocês viram ela aqui no Ano Novo? No Natal também Vai vir pegar ele Bom, vamos lá Hoje eu tenho bastante coisa pra fazer, meu povo Vou tirar aquela mesa lá da sala da minha mãe O banco daqui de trás da venda Eu botei lá na varanda, né? Acabou que nem precisou do banco Porque ninguém ficou lá na varanda Só que aquele banco é pesado Aquele banco eu preciso de ajuda Sozinha eu não consigo, não Aí vou botar os móveis da minha mãe Tudo no lugar de novo Não vou esperar dia 6 pra desmontar a árvore de Natal, gente Não vou Eu acho que eu já vou Hoje, não Mas no mais tardar, amanhã Eu vou estar desmontando a árvore de Natal Entendeu? Eu fui desfazer o enfeitinho aqui, ó As bolinhas, ó Tudo aqui Só que eu fiquei com pena de jogar as bolinhas fora Só que as bolinhas caíram tudo aqui, olha Tudo na pia que as bolinhas caíram quando eu fui desfazer os enfeites Eu fiquei com pena de jogar as bolinhas fora, gente Fiquei mesmo com pena Bom, enfim, gente É isso Vou esperar o calhão Vou ficar com o calhãozinho É que isso aqui tá cheio de bolinha, gente Ó, aqui Aqui, ó É tudo bolinha isso aqui, ó É tudo bolinha Aí vou ficar com o calhãozinho E depois eu vou começar Aí vou lá, bebe da atenção lá pros peludos dela Dar café Botar os pais vaziar Trocar o bolinha Cuidar dos pintos dela Entendeu? Quando eu voltar pra casa Eu vou ver lá o negócio lá Ajeitar lá os móveis da casa da minha mãe Eu tenho que botar uma roupa pra lavar Então acho que eu vou botar roupa pra lavar agora Acho que eu vou botar agora Porque Vou botar essas toalhas tudo pra lavar Essa camisola tá limpa Que eu botei ontem Mas essa bermuda vai pra lavar Essa toalha também vai pra lavar É, rapaz Mamãe já vai soltar Nossa, eu tô cheia de roupa pra lavar Porque as minhas roupas Eu não lavei antes de De virar o homem Só lavei as roupas da minha mãe Calhão já tá vindo Vou botar a roupa na máquina Que aí já vai me adiantando, né? Amanhã eu quero limpar esse quintal Tirar esses matinhos Se Deus quiser amanhã eu já vou fazer isso Sabe? Amanhã eu já vou fazer isso Se Deus quiser Vem lá, gente Vou botar as roupas aqui Tudo pra lavar Ah, meu pai do céu Cão tudo no chão É isso Oi, tô indo Oi, filho Dinda tá indo Ele tá suviando Ele tá suviando, velho Não, tô Agora eu tô ouvindo Vamos pegar esse galoto Pode filmar Oi, filho Que cara mais linda A Dinda não vê ele desde o ano passado Calamba Vem com a Dinda Feliz Ninóvis Feliz Ninóvis, filho Vou botar vocês aqui no Gutenberg Né, meu vizinho Sai O que é isso É pra mim? Oi Eu vou te mandar um burleiro pra ti Tô vendo aqui Tô vendo o que é Tô vendo Que gracinha, mãe A casinha do Zion Só que eu achei que fosse maior Ah, eu achei que fosse maior Olha, gente É a casinha de passarinho Que eu comprei Só que não é pra passarinho Eu vou botar o meu Gnomo aqui O meu duende Entendeu? Olha que gracinha Olha Eu vou botar meu duende aqui A dona Cida A dona Cida me deu Outro duendezinho Que gracinha, gente Olha, mãe Minha mãe tá ali dentro Olha, mãe Eu achei que gracinha Eu achei que fosse um pouco maior Mas Ai, que linda E o bonequinho que você ganhou O que que te dá aquele bonequinho? Que bonequinho? Um duende Foi a dona Cida, mãe Eu não te machucrei Aqui, junto com o Zaya Lindo, né? Olha, Rubi Olha, Rubi Aqui, ó Casinha, ó Ponto Viu? Nada pra mim, né, mãe? Meu Deus Tudo Nada pra mim, né, mãe? Eu vou ter que comprar tudo pra ela, gente Tudo chega Menos pra mim Vou ter que comprar tudo pra ela Não dá, gente Aí, gente Vou botar Vocês aqui Pra ir trazendo a mesa Entendeu? Ai Já vem Vou ter que encostar aqui Senão a mesa não vai passar Vamos lá, tá vestido Vamos Vamos, filha Vamos Vamos lá fazer xixizinho Vem Ai, meu braço Ai Peraí, povo Vou virar vocês Assim Meu bracinho Peraí Vou levar a mesa Porque a mesa é relativamente mais Mais Leve E o banco Quem vai levar, meu irmão Porque o banco é de madeira, gente O banco não aguenta, né? Entendeu? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 As minhas almofadas já levei lá pra trás Já tá lá na minha casa Aí ó, esses brinquedos todos espalhados Gente, vocês acreditam Que a Rubi No dia 31 Eu acho que ela estava estressada por causa do barulho dos fogos Ela roeu A orelha do porco que eu dei a ela Agora o porco não faz mais rock rock Vou ter que colar Pronto Minha mãe tá deitada no quarto Gente Tá deitada lá no quarto Com a televisão E aí E aí E aí E aí E aí É, Rubirem Não é brinquedo não, hein Hã? A casa tá voltando ao normal Esse é o cadeiro eu vou deixar aqui Porque é pra minha mãe botar o pé Eu vou ver se eu depois, gente Eu arrumo um puff Sabe aqueles bloquinhos fofinhos, quadradinhos Pra botar o pé dela em cima Sabe? Porque o sofá retrátil não ia valer a pena A gente comprar um sofá retrátil Só ia dar duas bundas Entendeu? As outras pessoas iam chegar aqui Não ia ter onde sentar Por isso que eu não comprei o sofá retrátil Daí A minha mãe comprou essas almofadas aqui, gente Aqui, ó Pra botar no sofá assim, gente Ó Pra botar assim no sofá, ó Ó Assim, ó Eu falei Mãe, essas almofadas não é pra isso Essas almofadas é pra botar na cadeira Olha o barbantinho pra amarrar Aí, o que que eu fiz? Eu emprestei as minhas almofadas pra ela E essas aqui a gente botou em cima Daquele bão grande Que fica lá atrás Na varã Na área de serviço Aquele ali, ó Vou mostrar pra vocês Olha lá, ó Tá vendo que ele tá todo descascado? Botei essas almofadinhas ali Pro povo sentar Só Que não veio tanta gente aqui em casa Acabaram que nem ficaram na varanda E agora ela quer que coloque aqui na sala, gente Então Não vai dar jeito Eu vou ter que fazer o que ela quer Botar as almofadinhas Que ela comprou Aonde ela quer que eu coloque Aí, ó Eu sei Nós sabemos Que não é daqui Não é disso É pra botar aqui, ó É pra botar aqui, ó Aqui, ó Ó Eu vou até botar uma aqui Pra ela botar o pé dela, né? Vou botar Vou botar uma aqui, ó Que é pra ela Colocar o pé dela É que ela bota no fofinho Aí ela vai ver Pra que que serve Essa almofada que ela comprou Ela, quando ela foi comprar essa almofada Ela tava, acho que, com meu irmão, né? Se ela fosse comigo Eu ia perguntar Mãe, pra que que tu quer essa almofada? Ela ia falar Pra botar no sofá Eu ia falar logo Não Não, porque essa almofada não é do sofá Eu não ia deixar ela trazer Aí, ó Mas o meu irmão também não entende Ela achou que era Enfim, gente Aí aqui ela bota o pezinho dela Tá amarradinho ali, ó Aqui, ó Tá vendo? Pronto Essa cadeira aqui Pra ela botar o pé dela É isto Essas almofadinhas aqui Azul pra ela recostar Pronto, gente A sala voltou ao normal Voltou ao normal Essa cadeira aqui Vai pra cá As cadeiras tá tudo bamba A mãe da Débio sentou em uma Eu fiquei nervosa Achando que ela ia se Cair no chão Vamos lá Ai, trocar água de bebê Bora, povo A gente Os panos da mesa de Natal Já estão lavados ali Secando Os plásticos também Tá vendo, ó A gente bota a toalha de mesa E bota o plástico em cima Tá vendo? Já tá tudo lavadinho ali Secando Os meus lixos Tão ali Eu vou Vou dar a volta Lá pela frente Pra botar lá a rua E agora Os pintos Tão tudo ali, ó Agora eu tô indo Lá na Débio Pra trocar A fralda de bolinha Botar eles pra esvaziar Entendeu? E Quando eu voltar Quando eu voltar Vou experimentar o biquíni Pra ver se dá A parte de cima Eu sei que dá O mistério é a parte de baixo Vocês racharam o bico aí, né? De ver minha mãe me sacaneando Quando eu vou Eu não vou filmar lá na Débio não, tá? Lá na Débio eu só vou fazer history Stories Não é history Stories Tá? Então vamos lá, gente Deixa eu pegar aqui a chave da Débio Aqui tem a chave da minha prima na Lúcia A chave da Verônica A chave da lojinha Tudo aqui A chave dos vizinhos, tudo Vamos lá Não vou gravar pra vocês lá, tá? Só vou fazer stories Então quem quiser ver Vai ter que me seguir lá no Instagram Arroba Danda Torres Vlogs Underline Gente O biquíni deu O biquíni deu O biquíni Ó Que show Nem tirei a etiqueta ainda Agora eu vou lá pra minha mãe filmar pra mim Vou lá Esfreguei na cara dela que o biquíni deu Tá rochado assim, mas deu Deixa eu ver Tá dormindo Ela tá dormindo, gente Tô acreditando nisso Mas eu vou filmar pra vocês Eu vou filmar Peraí Ó É lógico que eu tô de bermuda por baixo, né, gente? Olha Que eu não vou ficar só de biquíni No YouTube Oi Ó O biquíni deu, meu povo O biquíni deu Quarenta e oito, gente Que negócio Embaixo tá rochado Tá rochado E não foi fácil Mas deu Agora eu vou mergulhar um pouquinho na piscina Meia horinha só, gente Porque daqui a pouquinho eu já tenho que ir Cuidar das pintanhadas Eu ia botar eles lá pra fora Mas é pouco tempo que a gente vai poder ficar lá fora Porque já vão dar Já são o quê? Quatro e meia Cinco horas Ele já tem que entrar Entendeu? Então eu não vou botar e tirar pra fora Vou mandar beijo Vixe Bora mandar beijo Vamos lá Marilda Fernandes Paulo e Márcia Ica Beijo, meu povo E amanhã Continua a novelinha Tchau E aí Tchau